Isto não é para quem quer A mulher mandou e mora Para que ele fosse atender Suas ventas arremeladas E cabeça de marmelo Ele não sabe lomber Enxupar o caramelo Isto não é para quem quer Isto é só para quem pode Não faz o 68 Só faz o 69 Isto não é para quem quer Isto é só para quem pode Não faz o 68 Só faz o 69 E também o Zé Taupeiro Andava cheio de medo Perdeu a força na mola E só tem força no dedo Uma nele está em jarina Jesus E só tem força no dedo E só tem força no dedo E é só a vida E só tem força no dedo E só tem força no dedo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto